O surf começou numa brincadeira, começaram a dizer Ah, tens de experimentar, é muito fixe, é uma boa sensação Eu disse, ok, e vim experimentar e depois nunca mais larguei Temos que ter sempre o treinador dentro d'água para nos indicar Venha aí a onda, rema, e enquanto nós vamos na onda Ele dizer vira para a esquerda, precisamos sempre desta orientação Fiquei muito contente porque não estava a esperar ter um resultado tão bom Mas o mar estava favorável e eu também estou mais habituada a estas ondas Foi tudo muito rápido Aconteceu, no verão estava a surfar aqui só por diversão Depois em setembro fui a uma observação, entrei na seleção e a partir daí foi tudo muito rápido Não sei, vai ser o meu primeiro campeonato europeu Espero que corra bem Provavelmente muita gente vai dizer Não vás, deixa para depois Ou não faças, é perigoso Mas acho que nós devemos ir por o que nós queremos E não por o que as outras pessoas dizem Iniciámos com ela há cerca de um ano, há cerca de um ano e meio Portanto foi um processo natural Portanto ela motivou-se Deu-nos motivação a nós Uma motivação extra também para começarmos a trabalhar com ela Portanto ela é uma miúda que tem um talento natural Portanto tem muito jeito para o desporto O dela é mesmo um caso excepcional Portanto ela é de nascença não vê Portanto ela todas as sensações que vai adquirindo Portanto são tudo sensações físicas Uma linguagem muito própria, nossa Vamos desenvolvendo técnicas linguísticas Portanto quando eu bato uma palma Ela já sabe o que é que tem que fazer As oportunidades foram surgindo Portanto neste momento a Marta está enquadrada na seleção nacional Portanto ela com a regularidade dos treinos Portanto as coisas foram acontecendo de uma forma natural E neste momento ela integra a seleção nacional Em setembro temos o campeonato da Europa Portanto a partida será parte integrante do grupo E vai ser em França Portanto estamos a trabalhar semanalmente Para que as coisas que elas cheguem lá na sua melhor forma Marta adorava andar de skate Já tenho uns três ou quatro skates E os surfistas, os monitores iam até ao meu cafezinho E começaram a perceber-se que a Marta que não via Não via, assim, que anda de skate E eu assim, sim, ela gosta e é aventureira Então eles, pronto, convidaram-me um dia a vir Quer experimentar surf? Seria interessante vir para os outros Mostrar que é possível Que não é preciso É possível fazer outras coisas Mesmo sendo cega E acho que isso é muito importante E eu apoio, claro Jogos Santa Casa O desporto tem todo o nosso apoio O desporto tem todo o nosso apoio O desporto tem todo o nosso apoio O desporto tem todo o nosso apoio